O próximo modelo de computação que a gente vai ver no curso é o irmãozinho dos AFDs, são os autômodos finitos não determinísticos. O não determinismo significa para a gente que a máquina pode estar em vários estados ativos ao mesmo tempo. Então, no determinismo, a gente tinha sempre um único estado ativo, para esse estado dar um símbolo, se a gente saber exatamente para qual outro estado ir. No caso, o não determinismo já não é o caso. Então, a gente pode ter vários estados ativos, várias transições a serem seguidas, e uma novidade aqui também, transições que podem ser seguidas mesmo sem a gente fazer leitura da entrada, certo? Então, o que a gente tem de diferente aqui? Olha, nem todos os estados, como a gente pode ver, tem uma transição com o símbolo do alfabeto saindo, né? Então, por exemplo, aqui o Q2 não tem uma transição com o símbolo A saindo dele. Aqui no Q1 tem duas transições com o símbolo A saindo dele, né? Uma para o próprio Q1 e a outra para o Q2. E essa transição aqui que a gente chama de transição Y, né? Que ela pode ser seguida sem a gente fazer a leitura da entrada. Então, esse aqui é um exemplo de um diagrama aí de um AFN, tá? Agora, o automático de sinal determinístico da sigla é AFN. Então, falando mais um pouquinho aqui da ideia de funcionamento disso, daqui a pouco a gente formaliza, tá? Então, a todo momento a gente pode ter mais de uma possibilidade de transição a ser seguida, né? Uma transição com o rótulo X pode ser seguida a partir de algum estado que esteja ativo, se a gente ler o X da entrada, né? Até aí é normal, parecido com o AFD. Agora, uma transição com o rótulo Y pode ser seguida a partir de um estado ativo sem que nada seja lido, tá? Então, essa basicamente é a grande diferença dos rótulos aqui para a gente. Então, quando a gente tem mais de alguma possibilidade a seguir, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma cópia da máquina para cada uma dessas possibilidades, certo? Eu venho aqui, se o Q1 estiver ativo e eu leio um A da entrada, eu vou criar duas cópias da máquina, né? Uma que vai seguir para o Q2 e a outra que vai continuar no Q1, certo? Se o Q1 não tiver nenhuma possibilidade a ser seguida, a máquina, aquela cópia ali vai desaparecer, né? Então, por exemplo, se eu estou com o Q2 relativo em alguma cópia e faço a leitura de um A na entrada, não tem como seguir porque não tem transição saindo do Q2 com A. Então, aquela cópia ali vai morrer, certo? Então, como exemplo, vamos processar essa cadeia aqui, AABBA, nesse autômetro aqui, certo? Então, inicialmente é o mesmo esquema do que a gente viu na FD, o estado inicial está ativo, certo? Do estado inicial a gente faz a leitura aí do primeiro A. Então, agora a gente tem várias possibilidades. O que vai acontecer é que a gente vai criar uma cópia, uma outra cópia, né? Nessa outra cópia quem vai ficar ativo é o estado Q2, certo? E no momento em que esse estado Q2 ficou ativo, por existir uma transição Y saindo dele, eu vou escolher também seguir essa transição Y para o estado, então, para onde ela vai, né? Que no caso aqui é o Q3, tá? Então, olha, só de fazer a leitura do primeiro A da cadeia de entrada, a gente agora tem três cópias do nosso AFN aqui. O próximo símbolo que a gente vai ler é o segundo A aqui, né? Nessa cópia o estado ativo é o Q1 e a leitura de um A me permite seguir por dois caminhos, né? Então, eu posso continuar, seguir pela transição e continuar aqui no Q1 ou seguir por essa outra transição e ir para o Q2. Então, a gente vai ter que criar uma outra cópia aqui, certo? Eu vou... Nessa cópia aqui a gente vai seguir, então, para o estado Q2. E quando a gente segue para o estado Q2, tem uma transição EPS saindo dele. Então, nesse momento, de novo, a gente vai criar uma outra cópia para seguir por essa transição EPS, né? Porque transições EPS, então, são transições que a gente pode seguir sem ler nada da entrada. Nessa cópia aqui que existia antes, o Q2 está ativo e a leitura daquele segundo A da cadeia não tem o que fazer, né? Porque não tem nenhuma transição com A saindo do Q2. Então, essa cópia aqui vai morrer, certo? A gente pode apagar ela. Aqui nessa outra cópia, o Q3 está ativo e a gente lê um A e tem para onde seguir, né? Então, o Q3 não vai mais ser o estado ativo aqui. Agora, quem vai ficar ativo é o Q4. Então, nesse momento, a gente tem quatro cópias e agora a gente vai fazer a leitura do B, tá? Na primeira cópia aqui, a leitura do B só tem uma possibilidade. A gente vai seguir por a transição do Q1 para o próprio Q1. Então, o Q1 continua ativo nessa primeira cópia. Aqui, o Q4 está ativo e existe uma transição com rótulo B, então a gente segue por ela. O Q4 continua ativo. Nesta cópia, o Q2 está ativo e existe uma transição com B saindo dele. Então, nesta cópia, a gente segue por essa única transição que existe, né? O Q3 fica ativo. Na última cópia que a gente tem, o Q3 está ativo e não tem transição com B saindo dele. Então, essa cópia morre. Pronto, agora a gente vai para o próximo símbolo da entrada, né? O próximo B aqui. A mesma coisa, nessa cópia, a gente continua no estado Q1. Nessa cópia, a gente continua no estado Q4. Nessa cópia, não tem para onde seguir lendo aquele B, então a gente mata essa cópia. Próximo símbolo, que é o último da cadeia, tem um A aqui. Bom, nessa cópia aqui, a gente tem dois caminhos a seguir. Quando a gente lê um A, então ela vai se copiar. Uma delas vai seguir para o Q2, como sempre. Essa primeira cópia aqui, ela vai continuar ali no estado Q1, certo? Quando a gente ativa o Q2 aqui, a gente também vai ativar o Q3, porque existe uma transição a EPSON saindo, então, do Q2. E aí, aqui, nessa outra cópia, o Q3 vai ficar ativo. Nessa cópia que a gente tinha antes, o Q4 está ativo, a gente lê um A e aí a gente segue por essa transição, o Q4 continua ativo, certo? E aí, acabou a minha cadeia de entrada. E o que aconteceu aqui? Eu tenho quatro cópias. Três delas estão em estados que não são finais. Essas três aqui, né? Elas estão em estados que não são finais. Mas uma delas está em um estado que é final. Então, a gente aceita essa cadeia, certo? Então, a ideia é que alguma das cópias chegue no estado final. Formalmente, então, o AFN, um automato finito e não determinístico, também é uma 5-upla, tá? Com cinco posições, bem parecido com o do AFD. Então, a primeira dessas posições é um conjunto finito de estados, mesma coisa. A segunda é um alfabeto, portanto, também é um conjunto finito. A terceira muda um pouquinho, eu já falo dela. A quarta é um estado inicial, que é zero, como antes, tá bem? E a última é um conjunto de estados finais, tá? Então, a única coisa que realmente muda, né, nas duas definições aí, é essa definição da função de transição. Aqui é bem diferente. Então, veja. Aqui a gente está, a função de transição aqui está recebendo um estado e um símbolo do alfabeto ou o epsilon, né? Então, o primeiro, né, a função de transição, ela vai ter duas posições, é um parzinho ordenado. A primeira dessas posições sempre vai ser algum estado e a segunda sempre vai ser algum símbolo do alfabeto ou o epsilon, certo? Porque agora a gente tem essa possibilidade. E uma vez que, então, a gente passa para essa função, né, um estado e um símbolo aí, a gente recebe dela de volta agora, não mais um único estado, mas um conjunto de estados, né? Essa notação aqui, né, é o símbolo de conjunto potência de um conjunto, certo? Então, eu estou falando do conjunto potência do conjunto Q. Só para lembrar aqui, né, imagina que o nosso conjunto Q contém A, B e C. Quem é o conjunto potência de Q? É o conjunto de todos os subconjuntos do Q. Os de tamanho 0, os de tamanho 1, os de tamanho 2, os de tamanho 3, tá? Então, o vazio está aqui. Um conjunto só com A, só com B e outro só com C também está aqui. Um conjunto com A e o B está aqui. E, por fim, aqui um conjunto com A, B e C, certo? Então, esse é o conjunto potência. Então, o que a gente está falando é, dado um estado e um símbolo, o Y, me devolvo um conjunto de estados, certo? Então, formalizando a notação daquele, do desenho que a gente viu lá em cima, né, do diagrama, tá? Ele está aqui, só para a gente lembrar, mas ele não, a gente não precisa dele se a gente tiver essa parte aqui, né? Para saber como é que esse diagrama, como é que esse automoto funciona. Então, agora a gente tem aqui um conjunto com quatro estados, o alfabeto é A e B. Nossa função de transição delta está descrita abaixo pela tabela. O estado inicial é o Q1 e só tem um estado final, tá? A diferença, então, realmente está aqui na função de transição, veja. De novo, a gente ainda tem todos os estados, né? E agora a gente tem todos os símbolos e o Y. E dado um estado e um símbolo, a gente recebe de volta um conjunto de estados. Sendo que, inclusive, esse computador pode ser vazio, né? Então, é justamente o caso, olha, do Q2 lendo A, Q2 aqui lendo A, não tem para onde ir. Na tabelinha aqui, na verdade, o que significa é que a gente recebe o conjunto vazio, né? Não tem realmente estado para ir. Na representação do diagrama, essa transição não aparece. E na tabela, ou mesmo se a gente fizesse uma descrição aqui manual de cada entrada, né? Da função, a gente também teria que descrever que o resultado dessa... Passar esse parzinho ali para essa função retorna o conjunto vazio. E aqui tem um outro exemplo de um outro, né? Diagrama, um outro AFN. E agora a gente vai ver o que acontece quando a gente computa a cadeia 1001, tá? Então, veja, esse aqui eu coloquei várias transições AFN justamente para a gente entender bem como é que essa coisa funciona. Na outra execução que eu fiz, eu fui fazendo cópias do desenho para mostrar para vocês o que está acontecendo. Mas isso é bem fácil para mim que estou aqui com esse tablet. Não é algo que é fácil da gente fazer num papel, né, normalmente. Então, a gente faz essa execução com essa tabelinha aqui para ajudar, certo? Então, inicialmente, estados ativos, né? Sempre a gente vai ter o estado inicial ativo. A ideia de um AFN é que assim que um estado fica ativo, se existir alguma transição EY saindo dele, o outro estado também vai ficar ativo, certo? Então, o Q1 está ativo inicialmente porque ele é estado inicial, mas assim que ele fica ativo, como tem transição EY saindo dele aqui para o Q2, o Q2 também vai ficar ativo, tá? Então, inicialmente, a gente tem o Q1 e o Q2 ativos. No momento em que a gente fica também com o Q2 ativo, veja, tem duas transições EY saindo dele aqui para o Q4 e para o Q5. Então, eles também vão ficar ativos logo de início. A gente não fez leitura nenhuma da cadeia ainda. No momento em que o Q5 ficou ativo, o Q6 também vai ficar ativo, tá? Então, aqui a gente vai ter o Q6 também ativo. E é isso, né? Agora não tem mais transição EY saindo de ninguém. Então, eu vou até representar aqui os estados ativos por um conjunto, tá? Já que a gente pode ter mais de um estado ativo, fica um pouquinho melhor se a gente disser que é um conjunto, então, né? De estados ativos. Todos esses aqui estão ativos. E a gente tem a cadeia 1001 de entrada e a gente ainda nem leu ela. E aí a gente vai ler o símbolo 1. Fazendo a leitura do 1, o que a gente precisa é olhar para cada um desses estados ativos e entender o que acontece a partir deles. Então, ler o 1 a partir do Q1, né? Não tem para onde seguir, né? Não tem nenhuma transição com o rótulo 1 saindo dele. Então, o estado, a cópia, né? Que tinha o Q1 ativo vai morrer. Eu vou colocar aqui, por enquanto, um xzinho para a gente lembrar, né? Que não vai vir nenhum estado ativo a partir do Q1. Com a leitura desse 1. Bom, olhando para o Q2 aqui, tem uma transição com o rótulo 1 saindo dele. E, ao seguir por ela, o que a gente vai fazer é ativar o estado do Q3, certo? Então, do Q2, agora quem vai ficar ativo é o Q3, né? Naquela cópia onde o Q2 estava ativo, aquela cópia agora vai ter o Q3 ativo. Quando a gente ativa o Q3, como tem uma transição Y saindo dele, a gente também vai acabar ativando os estados para onde essa transição Y vai. Então, o Q5 também vai ficar ativo aqui, tá? Eu vou colocar dessa forma para a gente lembrar de onde que cada coisa veio. O Q5 ativo faz com que a gente ative o Q6, certo? Então, meio que por tabela do Q5 aqui, a gente também ativou o Q6. Agora, a partir do Q4 aqui, né? O Q4, quando a gente lê o 1, não tem para onde seguir. A cópia onde o Q4 tinha o Q4 ativo, né? Essa cópia aqui vai morrer. Vou colocar um x aqui para a gente lembrar. Saindo do Q5, não tem nenhuma transição rotulada com 1 ali, então essa cópia do Q5 aqui também vai morrer. No Q6, agora, o último estado aqui, não tem nenhuma transição com 1 saindo dele, então essa cópia aqui dele também vai morrer, certo? Então, no próximo passo aqui, agora a gente tem 3 cópias, certo? Com Q3, Q5 e Q6 ativos, né? Em cada uma delas. Então, agora a gente pode seguir para o próximo símbolo de entrada, né? Que é o 0. Bom, então, estando com o Q3 ativo, aqui, e eu li um 0 na entrada, tem para onde ir, né? A transição ali, rotulada com 0, vai para o Q6. Então, a partir do Q3 aqui, a gente fica com o Q6 ativo. Ativar o Q6 não ativa mais nenhum, porque não tem transição EPSON saindo dele. Agora, tendo o Q5 ativo, li um 0, não tem para onde seguir, né? Então, essa cópia aqui vai morrer. Agora, tendo o Q6 ativo e li um 0, tem uma única opção de ir para onde seguir, que é continuar no próprio Q6, certo? Então, a gente continua com uma cópia aí ativa com o Q6. Bom, então, a gente tem duas cópias com o Q6 ativo. Seja lá o que for que eu vá continuar lendo, essas cópias vão agir da mesma forma. Por isso que, realmente, não tem problema a gente tratar isso aqui como um conjunto, né? Conjunto não tem repetição de elementos. Por mais que eu tenha duas cópias, não é importante. O importante é lembrar que, em algum lugar, o Q6 vai estar ativo. Quantas cópias do Q6 estão ativas, não vai fazer diferença, porque elas vão agir da mesma forma, né? Agora que eu tenho o Q6 ativo, a gente vai fazer a leitura, continuando a leitura da entrada, né? Então, do Q6 lendo um 0, a gente continua no Q6. Só tem essa possibilidade de seguir. E, por fim, a gente faz a leitura de um estando com o Q6 ativo, não tem para onde ir. Então, essa cópia morre. A gente fica com nenhum estado ativo, então, no fim. A cadeia terminou de ser lida, né? Não tem nenhum estado ativo, então, ela não vai ser aceita.